Música Deputado do Banco da Sena Arteu, a empresa NB prepara a doce para o ministro Nino Pereira, o ato responsabiliza o ato. Música Ministro do Comércio na Indústria Nino Pereira, quinta semana, este incidente já foi em consumo doce NB prepara a Rússia Empresa e a Timor Plaza, e a NB doce refere contaminado ao frasco, no deputado do Banco da Sena Arteu, Natalino dos Santos Lamenta, no rússia empresa NB prepara doce NB ato responsabiliza o ato refere a categoria crime. Lamenta até teve, mas isso acontece, porque tem que ir ao protocolo do ministério, tem que ir. A ministra de Sirene considera se vive VIP, então isso acontece. Segundo, o caso de sabotagem, que não é crime, a responsabilidade vai à instituição competente, ato. Mas lamentável teve que o ministério, o protocolo, o assistente, o secretário, o barabarac, não é desastre, não é desastre, não é sabotagem. Então, a NB é a sabotagem, não é tem que assumir a responsabilidade, não é crime. E isso é a investigação para a Toharé. Tem que responsabilizar em termos de companhia, não é pessoal, não é crime. Irafat Inselo, inspetor AIFA-ESA-HTT, se irá muito com a autoridade relevante, alô-rela investigação, no rússia resultado investigação, mas foi em Bela identifica caso refere crime ou lá. Inselo, investigação, 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 apoiar até no cartão, e daí não é categoria, não é categoria crime ou categoria administrativa. Se é administrativa, já é do AIFA-ESA-HTT em minha papel, mas é bem, na espiritualidade, não é a decisão, mas é quando, ainda não é o crime, então, ainda não é o município público, em minha papel. Pode decidir, se assentar, não é o município público, o credor comunista, que é o município público, especialmente o município público, vai ser comércio ministro. Anoim, normalmente, é o processo, sempre tem o município, edificação, processo de ambasai, e a polícia, são matemais. Então, a gente está entregando para o comando geral, para a parte do NID, será uma responsável com a abedade. Tua informação na BGMN acessa, que é o assessor, Medi-Ministério Comércio e Industria, da da União, ministro de condição, de aquela, não tem falha serviço na equipe cobertura, Tia Men.